Oi gente! O vídeo de hoje vai ser um vlog e hoje é domingo e é aniversário do Lu e por coincidência também é o dia dos pais. Então a gente vai passar o dia em casa mesmo porque estamos na quarentena, porém agora de manhã, agora são 7h20 da manhã, eu vou fazer uma surpresinha para o Lu. Eu encomendei uma bandeja de café da manhã para ele porque ele ama tomar café na padaria, mas como a gente está em quarentena e não pode tomar o café na padaria, a padaria está disponibilizando o café da manhã para ser entregue em casa. Então eu pedi uma bandeja para a gente tomar um cafezinho juntos e eu vou também agora preparar os bichinhos, vou colocar um recadinho no colarzinho deles para eles poderem também desejar feliz aniversário para o Lu. Então vamos lá, acompanha a gente então nesse dia no nosso vlog de aniversário do Lu na quarentena. Eu recortei uns papeizinhos aqui. Oi Sushi, bom dia! Três papeizinhos, aí eu vou escrever feliz aniversário papai e vou colocar no pescocinho de cada um deles, vou colocar aqui com essa correntinha, para eles poderem desejar feliz aniversário lá e escrever um recadinho para os pets desejarem feliz aniversário para o Lu. Sushizinho. Sushi está pronto. Vamos lá pegar a xixi e a jujô? Vou colocar a plaquinha delas também. O Sushi já fugiu, mas vocês viram ele está com a plaquinha escrito papai e a jojo e a xixi está com a plaquinha de feliz aniversário. Agora, esperar o nosso café da manhã chegar, acordar o Lu e os pets darem a mensagem para ele também de feliz aniversário. Estou esperando vir entregar o nosso café da manhã, já deve estar para aparecer por aqui, já devem estar chegando. E a xixi e a xixi e a xixi já correram lá no Lu e já mostraram a surpresa das plaquinhas. Não deu nem para filmar. As duas. Vocês já correram lá e mostraram a surpresa para o Lu antes da hora? Ah, vocês! Mostrou a surpresa. Deixa eu ver, papai. Eles já correram lá e mostraram para o Lu, mas foi bonitinho que ele acordou com elas com a plaquinha no pescoço e logo apareceu o Sushi também. Bom, já preparei aqui a mesa. Agora, só esperando o café da manhã chegar e esse café da manhã não chega. Chegou! Deixa eu correr lá para pegar. Vou pegar. Chegou, então. Vou abrir aqui. Eu esqueci, eu tinha encomendado também aqui. Um bolo. Vou arrumar essa mesa de café da manhã, então. Vamos ver o que tem aqui. Cadela do avocinho. É o cafézinho da manhã. E vocês? Me ajuda a abrir aqui. Vamos ver o que veio nesse café da manhã? Vamos ver o que veio para o nosso café da manhã. Tem leite com chocolate. Suco de laranja. Uvas. Moranguinho. Pão de queijo. Veio dois lanchinhos de presunto e queijo. Um pãozinho doce. Veio um salgadinho. Dois pãezinhos. Requeijão. Nutella. E geleia. Vamos arrumar a nossa mesa aqui, Lu? Vamos tomar o café da manhã? Vamos. Gostou? Gostei. E esse aqui? O que é isso aqui? Isso aí. Feliz aniversário. Obrigado. Só que esse aí a gente deixa para a nossa sobremesa. E aí, Nen, gostou do cafezinho? Eu gostei. Adoro ele. Obrigado. É simples, mas é de coração. É. E os bichinhos foram te acordar lá hoje com as plaquinhas? Foram. Foram. Tudo com a plaquinha pendurada. Feliz aniversário do papai. Você gostou? Gostei. Eles atrapalharam a surpresa, porque não era aquela hora. Não, não. Vamos tomar nosso café da manhã. Bom, já está na hora, então, do nosso almoço e o Lu quis fazer um churrasquinho. E churrasquinho aqui no apartamento é assim, né? Na varanda, com churrasqueira elétrica. Mas vamos fazer um queijo, pão de alho, carne. Tem maionese, purê de mandioca, creme de alho para comer com a carne, tomatinho. E o Lu quis fazer um churrasquinho, já que a gente não pode sair para comer fora. E só a gente mesmo, né? A gente não pode convidar ninguém por causa da quarentena. Então, o aniversário é só com a gente. Você está fazendo isso, Chi? Sai disso! Sai! Desce! Ah, custoso! Seu vagabundo. Ah, custoso! E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu vou te pedir para mandarem velinha Eu peguei aqui as coisas que eu Quando eu faço foto de aniversário das meninas Eu vou pegar umas velinhas aqui Acho que essa dourada aqui vai ficar Bem bonitinha Ué, mas não tem pavio? Eita Só que tem número que tem pavio Nunca vi vela sem pavio A rosa tem Só tem pavio na cor da rosa Será que vai ficar muito gay? Rosa com purpurinas? Acho que não O Lu não tem frescura com essas coisas não Vai rosa mesmo Porque bolo sem vela não tem graça Né, Sushi? De nada se fala É isso pra você Tá derretendo Ai, sopra, sopra Tô derretendo Viva Parabéns Gente Que vela vagabunda Sopra Parabéns Feliz aniversário É comestível a vela? Não Então não era pra ela ter derretido Não era pra ela ter derretido Primeiro pedaço vai pra quem? Pra quem? Pra quem? É pro amor Eeeeee Também só tem eu aqui Mas se não fosse pra mim Eu ia ficar bala Bom, pra mim O melhor da festa É sempre o bolo Que delícia, Sushi O papai é defumado, é? E você, essa louca Eu sou doida Bom, pessoal Esse então foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Já vou pedir pra vocês deixarem o like Vocês sabem que o like é muito importante Aqui pro nosso canal Comentem Eu adoro ler o comentário de vocês Um beijo E até a próxima E até a próxima